Eita que eu vou fazer um cafezinho agora, um cafezinho bacana, vai tomar um papo daqui a pouco né, vamos ver aqui Cadê o fogo? Cadê o gás? Peraí, peraí Roubaram o gás! É mesmo, é? 130 reais também roubaram o gás, meu Deus do céu, e agora? 130 reais o gás Não, 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 não Obrigado.